Olá pessoal no ar, o Radar, o programa de todas as tribos aqui na TV Pública do Rio Grande. Tu e tua tribo estão sintonizados com a gente via sinal digital da TVE ou pela internet através do site tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto, tu vai estar conectado com a gente de qualquer lugar deste planeta. E no programa de hoje tem agenda cultural para tu ficar por dentro do que rola de melhor entre hoje e domingo. A gente fala ainda sobre o lançamento do DVD Rock na Praça. Tu confere também o que vai rolar no Festival de Cinema Estudantil de Guaíba. E mais informações sobre o Festival de Música e Gara Rock. E tudo isso regado ao som punk de Los Cochos Virados. Não baixa a base, som na caixa aí. Cadê o ar? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Vamos lá! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Cadê o ar? Cadê o verde? Os animais! Os animais! Em novembro, o Guaíba cedia mais uma edição do seu Festival de Cinema Estudantil, onde alunos da rede escolar poderão exibir projetos cinematográficos de sua autoria. Para falar mais a respeito dessa iniciativa, estão aqui no estúdio os professores Valmir Michelon e Leandro Barbosa. Sejam bem-vindos! Valmir, esse aqui é um dos festivais, acho que mais antigos, que eu tenho notícia, pelo menos, nessa categoria. O Festival Estudantil de Cinema, né? Queria que tu falasse pra gente sobre essa longevidade, sobre esse pioneirismo. Isso, estamos há 18 anos, né? Até um professor lá da UFIPELO, Josias, fez uma pesquisa, um trabalho e disse, não, de vocês é pioneiro no Brasil. Então, há 18 anos, está fomentando que nas escolas surjam novos talentos. E qual o objetivo desse festival? Ele surgiu? Com que intenção? Eu leciono, minha formação é filosofia e jornalismo, né? Trabalhei vários anos com educação artística, com artes dentro da sala de aula e comecei a trabalhar a fotografia e o cinema. E aí nasceu a ideia de, por que não só ver filmes ou estudar a história do cinema, mas a produção de curtas, né? Então, em 2002, né? Que foi um marco em Guaíba, foi o ano que terminou o nosso cinema. O prédio foi demolido. Aí, nós iniciamos um novo ciclo no cinema em Guaíba com o Festival de Cinema Estudantil. E não tem cinema em Guaíba até hoje. Há mais de 40 anos, 77, foi o fim do nosso cinema, né? O prédio foi demolido em 2002, aí nasceu o festival. Março terminou um ciclo e em outubro nasceu um outro ciclo, que foi o nosso festival, né? Veio preencher essa lacuna, então. Tu, bom, tu é o idealizador do festival, né? Não sei se tu consegue avaliar isso, mas ele contribuiu para a formação de cineastas. Teve gente que passou por essa prática estudantil e hoje está no mercado, nessa indústria audiovisual, no mercado de produção audiovisual. É um dos nossos orgulhos, né? Hoje, dia 19, né? Estamos comemorando a Semana Farupilha. Guaíba, que é o berço da Revolução Farupilha. É nosso sonho, que já é realidade, né? Que seja o berço de novos cineastas, né? Então, já temos alguns alunos que já participaram do festival e aí seguiram a carreira no cinema, né? Se formaram, né? O Eduardo Teixeira é um exemplo, né? O Jonatas também trabalha na Casa de Cinema, junto com o Jorge Furtado, foi meu aluno lá. Então, é um orgulho nosso, né? Trabalhar desde cedo o cinema dentro das escolas. E o festival certamente também contribuiu para a formação de público, né? Certamente tem um público qualificado lá hoje, né? Alfabetizado audiovisualmente, né? Por conta disso. É, a nossa preocupação, né? Hoje eu dirijo a escola e você me fala que são importantes da educação do olhar também, né? O olhar da fotografia e do cinema. Então, Guaíba há mais de 40 anos não tem cinema tradicional, mas nós temos lá na escola uma sala de cinema alternativa, onde exibe filmes longas, né? Além de curtas, nós procuramos levar filmes gaúchos, né? Jorge Furtado já esteve lá, Paulo Nascimento, Tabajara Ruzzi, os principais cineastas gaúchos já passaram pelo festival, levaram seus filmes, né? Isso é importante. E a 12ª Coordenadoria Regional de Educação tem o prazer, né? De apoiar esse festival e convidar todas as escolas, né? Nós temos 95 escolas aí, em torno de 19 municípios. Então, a gente quer que... É uma forma de expressar, os alunos expressarem as suas ideias, esse múltiplo olhar que o cinema dá, né? Então, vamos participar, vamos se inscrever. Tá certo. E para se inscrever, como é que o pessoal pode fazer? É, direto na página do Face, ou por e-mail, né? Então, a gente está esperando... É, e estamos em primeira mão lançando, dando essa notícia hoje, né? Inscrições se inseririam até amanhã, né? Mas estamos dando mais um prazo, né? Até o dia 30, né? Quem tiver seu trabalho, se estiver concluindo, tem mais esse prazo para mandar seu trabalho, né? E um detalhe interessante desse ano, a média era 300 curtas, agora, até eu estava olhando hoje, temos mais de 1.655 inscritos em mais de 80 países, né? E o filme que vai estar abrindo lá o festival, tu falaste que o cinema gaúcho é o Legalidade, né? Isso, né? Conversamos com o Zeca Brito, né? Diretor do E-Cine, disse, nós vamos abrir com Legalidade, né? Acho que vai ser um prazer receber esse sucesso, né? Isso, só brilhante a mais, né? E dá mais força, né? Sem dúvida. Gente, muito obrigado por participarem aqui do Radar, parabéns por essa iniciativa e vida longa ao festival. Vamos ouvir mais uma Coloscotes Virados, isso é o que não passa na TV aqui no Radar, passa! Pode quebrar tudo aí, que o equipamento é de vocês mesmos. O caos da cidade me apavora, mas se o esteto é normal, eu tô morrendo antes da hora. Veja, 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 veja que é isso que não passa na TV. Assista é o que não passa na TV. Assista é o que não passa na TV. Todo mundo é normal, mas alguns se esfarçam para você. E aí, como é que não passa na TV. O que não passa na TV? Fazia, veja, 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 veja. Mas isso é o que não passa na TV As pessoas sendo mortas E eles vêm pra você Mas isso é o que não passa na TV As pessoas sendo mortas E eles vêm pra você Estamos de volta com o Radar Nesta quinta-feira Agora pra falar sobre o Rock na Praça Sobre um DVD com os shows que rolaram Em uma edição de 2017 Que tem produção da Balaiada e da Marquise 51 E pra falar mais a respeito Tá aqui com a gente o produtor, organizador E idealizador do Rock na Praça O Ricardo Varela Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, tudo certo Ricardo, como é que surgiu o Rock na Praça? Quais foram as tuas intenções Quando tu promoveste esse tradicional evento O Rock na Praça surgiu em 2002 Acho que hoje ele é um dos festivais Mais antigos, se não o mais antigo Festival de rock independente da região E na época foi por uma extrema falta de opções na cidade Não tinha nenhuma casa noturna Não tinha nenhum clube, nenhum lugar possível A gente começou a fazer algum circuito Em associações de moradores E começaram a cortar gente Os vizinhos não gostavam da bagunça E aí por falta de opção A gente acabou indo pra rua, pra praça E deu certo Tanto que tá em 17 anos já Cara, tem ideia de quantas bandas já passaram por lá nesse tempo? Não tenho Essas contas a gente já se perdeu São 17 anos aí Teve anos, por exemplo, agora nos últimos anos 2016, eu me lembro que foi 72 bandas 2017 foi 80 e poucas Então tipo, é banda pra caramba por ano Como é que é realizada a seleção dessas bandas? O pessoal que tá vendo aí que tem banda e quer participar do Rock na Praça A gente tem vários meios A gente tem desde a inscrição pela página O rapaz de mandar material pela página do Rock na Praça A gente sempre valoriza também quando vem banda de fora Tem banda sempre circulando Por isso já tocou lá na praça banda da Argentina, do Uruguai Tocou a banda da Itália Tocou a banda da Austrália E de todos os cantos do Brasil Sempre que tem alguma banda circulando A gente dá um jeito de colocar E parceria com a galera que movimenta a cena A gente tá sempre trabalhando Então a gente faz troca com outras produtoras Então tem várias maneiras Mas pela página lá o pessoal pode mandar material Cara, e vamos falar sobre esse DVD Então comemorativo aos 15 anos do Rock na Praça Foi gravado aí em 2017 Cinco bandas Quem são as bandas que participaram? Participaram a Cactus Flor e a Loucos de Bira Que são duas bandas locais lá da cidade E a gente teve a participação também dos Cartolas Identidade e dos Replicantes Que foi uma coisa muito bacana Pra gente que desde que começou o Rock na Praça Era uma banda que influenciou a gente Então contar com Replicantes no DVD foi muito bacana Cara, teve pré-estreia nacional aí, né? No Music Box Brasil do DVD Tu ficaste satisfeito aí com o resultado, cara? Fiquei muito satisfeito Demorou pra caramba pra ficar pronto, né? No Independente tudo é difícil A gente gravou em 2017 isso Até conseguir finalizar, fazer toda a edição E lançar Foi um bom tema Foi bem legal Dia 7 de setembro Ainda estreou no Music Box Brasil Tá passando lá no canal direto Tem reprise na quarta-feira que vem A 8h30 da noite Pra quem quer conferir Tá rolando direto Vai rolar nos próximos meses direto Lá foi uma parceria com o canal E eles ajudaram nós com as liberações lá da Ancine Então tá rolando direto lá E essa semana, agora segunda-feira A gente lançou nas plataformas aí No Spotify, no Deezer A parte do áudio, né? Do DVD E no dia 13 de outubro Na edição de 13 de outubro do Rock na Praça A gente vai lançar o físico, né? Que é uma coisa que tá meio fora Se a galera já não consome mais Não compra tanto, né? É mais uma coisa de nostalgia A gente quer ter o DVD físico Pra quem quiser adquirir, né? 13 de outubro, então já O próximo Rock na Praça Lá pro pessoal 13 de outubro E essa edição vai ser em Sapucaia Não vai ser em Esteio Vai ser lá na frente do Trilha Hub Cultural, lá em Sapucaia E aí é uma edição especial Vai ser o quarto ano Que a edição de outubro A gente faz uma grande festa Fantasia ao ar livre Que é pra... Da semana da criança ali Então a gente faz doação Ano passado a gente doou 400 brinquedos Pros crianças no evento Então é uma edição especial A Fantasia Sim, porque tradicionalmente Ele rola lá no centro de Esteio Na Praça Coração de Maria Na Praça Coração de Maria Nasceu lá em 2002 Infelizmente a gente tá Com uma dificuldade lá O poder público Não tá muito interessado Que o evento aconteça Então a gente Tá fazendo Sapucaia lá Até a gente acertar Essas questões Mas tem toda a região Metropolitana aí Pra receber o evento, né, cara? A gente tá aí A gente vai ser sempre... Sempre que a gente puder A gente vai fazer em Esteio O evento nasceu lá Mas a gente tá disposto Em fazer em várias cidades Aí já rolou em Porto Alegre Quem... As cidades que tiver interesse A gente quer parceria Vamos fazer Cara, tu produz Organiza tudo E quem mais colabora Aí te ajuda A gente tem o pessoal Do Audio Cori Que são fundadores Do evento junto comigo Que é o Audio Cori Sonorização e produção Que eles fazem Toda a parte técnica lá, né? De sonorização do evento E tem o Rodrigo Que é lá do Trilha também Que é onde vai rolar Essa edição agora Do Rock na Praça E tem a galera do Amorzices Que é uma ONG lá de Esteio Que faz essa parte social Da arrecadação dos brinquedos Da distribuição E é bem legal Tem muita gente E no independente é assim, né? Independente é um termo Até meio contraditório, né? A gente é o que mais depende De parceria E de todo mundo Pra fazer as coisas É isso aí Velho, muito obrigado Por tua presença aqui no Radar Parabéns aí pela produção Desse evento Obrigado, eu agradeço E convidar todo mundo Dia 13 de outubro E acompanhar Logo sai nas plataformas aí No YouTube Em outras plataformas O DVD também online Pra galera olhar Tá ótimo Obrigado então Rock na Praça Fortalecendo a cena do rock Dando acesso à cultura musical Ao povo de Esteio Da região metropolitana Falando em rock Vamos conferir então Mais uma com Los Cochos Virados O palco é de vocês A gente vai tocar Não é certo A música que tá no nosso álbum Lançado no fim do ano passado Tudo isto não é certo Não sei onde vai parar Só sei que os preços não param Te aumentar Pra eles não a inflação Só ganham mais de 10 barão E o povo que passa fome E final na mão Jamais receber votos E fazer fodres Ficar mais ricos Depois de eleitos Se juntam todos E ficar horridos Nunca desistam Nunca desistam E protestam Estamos vivos Vamos lutar Ñ이다 Equipe Aliогabi Espero que possa ser É oeline É Deus És um Dark Maros Vai tu Fed Favor meació Se juntam todos os E o medo é o que mais temos O povo luta, mas não aguenta Eles lhe põem e nos obrigam A cada dia vivemos de cinco Os coxos virados pra vocês Vamos trocar uma ideia com eles Mas também chamar aqui pro palco O John Edvaldo, produtor do festival Igara Rock Onde eles vão se apresentar E aí, gurias, bem-vindos ao Radar Beleza, beleza, mencês Chamar o cara aqui pro palco Já tá aqui, pode subir aqui, meu velho Vamos conversar junto aqui com eles Vou começar conversando aqui com o Gabriel Gabriel, tu compõe muita coisa, né, cara Canta e compõe também O que te motiva a fazer uma música, cara? No mic aí, no microfone O que motiva é sempre a insatisfação, né Com o sistema social atual Desigualdades, pobreza, assalto Falta de segurança Todas essas coisas que pertinam a nossa mente, né Então a gente procura sempre passar isso através das músicas, né Muito protesto E acho que é isso aí É a vontade de sempre querer algo melhor, né Através da música A gente consegue passar uma mensagem legal E esperamos que sempre as pessoas escutem E nos entendam Cara, descrevam pra nós aí um pouco do underground, né Da região lá de Canoas A cena independente por lá Vocês participam dela há 20 anos, né, cara? É, cara A gente começou a participar em 1999 No Gullis Bar em Canoas Ele tinha esse espaço aí, né Que dava espaço pra bandas da região local Bandas iniciantes Nós éramos... Não era basicamente essa formação a banda Mas ao longo desse tempo A banda passou por quatro formações somente E a gente sempre participou de eventos da cena, né Da cena underground independente de Porto Alegre Fomos pra fora da região metropolitana também Campo Bom Então, estamos sempre na luta, né Porque é bem difícil tu manter uma cena viva, né E isso tá acontecendo bem legal hoje em dia Porque os produtores aí estão unindo bandas Conseguindo locais pra tocar Uma coisa que era bem escassa, né Passou por um período aí que Ficou quase dois, três anos sem ter espaço Era muito complicado isso E um evento aí É o Igara, né O Igara, tá aqui o John O próximo evento que a gente vai se apresentar Vai ser no Igara Rock O John John, qual é o objetivo desse evento aí, cara? Bem-vindo aqui ao Radar Tudo bem A gente tem também aí uns Uns três ou quatro anos mais ou menos do evento, né Na primeira edição a gente fez Um aniversário Desculpe, no primeiro ano a gente fez aniversário Com os replicantes tocando também E o pessoal a partir dali Teve uma visibilidade, né Então agora nós estamos aí completando já quatro anos E vai ter uma ação solidária com a arrecadação de brinquedos, né O pessoal tá bem motivado Isso aí tem alguns vídeos, inclusive no YouTube Das bandas que vão participar São seis bandas, dia 6 de outubro, né As bandas mesmo engajaram nessa ação Pra arrecadar brinquedos, né Então o pessoal também que vai participar Que vai ir lá prestigiar os shows No dia 6 lá no Capão do Corvo A gente conhece por Capão do Corvo lá em Canoas Tá convidado aí a levar também o brinquedo aí Pra arrecadar, pra gente levar pras instituições aí Maravilha, quais são as bandas que vão estar lá, cara? É, são seis bandas, né Tem a Los Cochos Virados, mas tá lá, né Vai ter a Otemia também, vou tentar lembrar de cabeça Tem a Otemia, os Carniça A banda Dedo do Meio A banda... Margot Margot, que é uma banda só com meninas, né Com mulheres E a Pankzilla O pessoal de Canoas aí, né Esteio, Sapucaia, Porto Alegre Legal, cara Massa Parabéns aí, velho É, é um evento que também ele é feito com coletivo, né Não tem nenhum fundo lucrativo, assim Ele é feito pela comunidade Começou lá no Centro Olímpico, no bairro Igara mesmo E agora a gente começou a fazer ali Onde tem uma estrutura um pouquinho melhor Em frente é o Parque Shopping de Canoas O pessoal conhece mais pelo Parque Shopping Que tem um anfiteatro ali Com um palco legal E... Mas é... Realmente foi uma iniciativa da comunidade ali, né É um evento bem coletivo mesmo Todo mundo, então, convidado pro Igara Rock Cara, e vocês têm uma demo Tão... Com esse trabalho aí também, né Isso, é Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Passa aqui pra mim Vamos falar um pouquinho aqui desse disco oficial de vocês Disco oficial da banda A gente gravou ele entre 2017 e 2018 No Tung Studio, aqui em Porto Alegre mesmo Com a produção do Bolha Um amigo nosso lá Que iniciou essa batalha aí de Produzir bandas e tal Já tava há bastante tempo aí Tá ganhando um reconhecimento super legal aí na cena Esse é um disco Ele tem 14 músicas E a gente gravou ele Fez a primeira... O primeiro take todo Tocado ao vivo, né Ficou bem bacana Ficou bem orgânico A gente gostou muito do resultado Ficou um disco bem Como a gente toca mesmo Como é o nosso show mesmo, né Legal Cara, pra finalizar aí Além do Igara Tem mais alguma coisa na agenda aí Prevista pros próximos meses? Aproveitar pra dar o serviço aí Tem, tem Tem dia 21 de dezembro O Canoas Rockfest Aham Que vai ser Canoas Rockfest Na Praça da Brigada, né É lá na Guajuviras Na Praça da Brigada E nós também na produtora Rock and John Estamos fazendo a organização desse evento Que é... É que tá bem no início assim A gente tá tentando buscar recursos, né Vai ter 30 bandas Certo É sexta e sábado em dezembro Lá dia 20 e 21, né, Gabriel? 20 e 21 São dois dias, né Tá na tela ali Canoas Rockfest Messias, eu queria só fazer um elogio Porque não posso deixar de falar Que esse disco aqui da Los Cursos Virados É um disco de punk rock Pra ficar na história do Rio Grande do Sul Todas as outras bandas também Eles são modestos Mas é um disco realmente a ser bem ouvido Posso fazer um agradecimento rapidinho? Rapidinho, meu velho É da... Aqui, eu preciso agradecer o pessoal Que tá me apoiando no Igara Rock Que é a Punkstain, a Punkzilla Som de Peso A Vedita, do Robson E a Rádio Putz Grila Legal A gente vai conferir mais uma com esses caras Aí o radar de hoje fica por aqui Lembrando que tem reprise desta edição Às 11h30 da noite Lembrando também que às 7h Hoje tem mais um boletim Ao vivo, direto Lá do Parque da Harmonia É a TVE Na Semana Farroupilha Fiquem com mais uma Com Los Cursos Virados Valeu a companhia Um ótimo feriadão Até mais Cidadão Lá do Parque da Harmonia Pra enriquecer Dias de campanha política E a visão de palavras Não podem te engamar novamente Cidadão 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 Brasileiro Cidadão 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 Brasileiro Cidadão Cidadão Brasileiro Forte e sempre guerreiros Vamos ser Forte e sempre guerreiros Vamos ser Descute baixo de água Podre Puta ser gente Descute baixo de água Vamos respirar Vamos respirar Forte e sempre guerreiros Ponte e sempre guerreiros Sobrecer Forte e sempre guerreiros Alvescer Descute baixo de água Podem Passarem gestos Descute baixo de água Podem Us respirar Ponte e sempre guerreiros Música Tchau.